Olá pessoas lindas e maravilhosas, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Se você é novo aqui, já chega dando aquele like, se inscrevendo no canal, dá aquele like maroto, encha aí de like, certo? E vamos separar casal de uma forma simples e prática. Como a simpatia requer um eixo poderoso, a gente vai mexer com o eixo e trancar a rua, então o que você vai fazer? Você vai firmar o seu anjo da guarda pra se libertar, pra que nada de ruim venha pra você e volte pra você, certo? Lembrando que a simpatia é muito poderosa e estamos mexendo com o eixo. Então vamos lá. Você vai pegar uma frigideira velha que você não usa mais. Vai pegar o nome do casal, o nome completo, certo? O nome completo de um e o nome completo do outro. Se você não tem, você bota fulano de tal amarrado de pé e mão, certo? E você mentalize a pessoa pra ficar bem forte, bem forte a magia. Então, você vai colocar nessa frigideira com o fogo aceso. Aí você vai colocar azeite de dendê. Vai jogar aqui, olha, muito azeite de dendê. Vai, 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 vai jogar sem pena. Depois você vai pegar uma colher. Uma colher de que? Olha, uma colher de café. Só uma, só uma. Só pra deixar a mesma marca. Só uma. Fez isso. Você vai pegar o que? Pimenta malagueta. Você vai pegar pimenta malagueta. Sete pimentas. Sete pimentas malagueta. E vai jogar aqui. Só pode pimenta malagueta? Só pode pimenta malagueta, certo? Pegou, fez isso. Ah, eu não tenho o nome de um e do outro. Pode usar foto? Pode usar foto. Melhor ainda. Isso daí você vai deixar fritar, 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 fritar. Até a pimenta praticamente ficar bem, bem seca mesmo. Tipo a pimenta queimar, certo? Depois disso, queimou, fritou bem mesmo. Ela ficou bem, bem seca. Você vai pegar, vai desligar o fogo. Vai pegar isso. Cuidado pra não se queimar. Vai pegar isso e vai jogar em um corredor. Em um corredor não, em um córrego. Certo? Em um córrego, em uma vala. Pode jogar na privada. Que não tem nada demais. É pra entupir. Se você não tiver um... Não morar perto de uma vala. Pronto, joga na privada. Melhor ainda. Que vai tudo pra merda. Certo? Então é isso. Isso daqui vai... É muito poderoso. Tá fazendo... Vai pedindo. Exu, tranca a rua. Tranque os caminhos dos dois. Que nada de bom aconteça com eles. Que tranque os sentimentos. Afasta um do outro. E você vai pedindo, hein? Quanto a pimenta tá ali queimando, certo? Você vai pedindo tudo, tudo. Ao Exu, tranca a rua. Depois disso, já sabe, né? Joga numa vala ou então na privada. Acabou? Pronto. Lembre de firmar o anjo da vela pro anjo da quarta. Entendeu? Então, se inscreve no canal. Dá aquele like. Lembrando, simpatia é muito poderosa. Funciona muito, muito, muito rápido. Tenha fé, minha gente. Tenha muita fé. Que funciona. Funciona muito bem. Então, deixa aquele like maroto. Muito axé. Muita gratidão. Que Deus nos abençoe sempre, meus amores. Que Deus nos abençoe sempre, meus amores.